Salve, salve viajantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com notícias não tão boas assim para aquelas pessoas que são fãs do Banco Santander e gostam dos cartões de crédito do Banco Santander. O cartão Santander Unlimited, como a gente está vendo aqui desde o dia 7, ontem, estou gravando aqui no dia 8 de agosto, desde ontem, esse cartão está passando por uma reviravolta e você confere aqui nesse vídeo tudo o que mudou e se vale a pena continuar ou não com esse cartão aqui. Então roda a vinheta editora aí e sim, bora para o vídeo, mas antes disso já deixa aqui a sua inscrição no canal que não para de crescer e a gente conta com a sua ajuda, hein? Bora! E não custa lembrar, entra no nosso grupo do Telegram que é gratuito, está aqui embaixo, lá você consegue conversar com várias pessoas fanáticas por viagens, cartões e milhas, então não deixa de participar não, senão quem perde é você. Eu estou aqui no site Pontos para voar, vamos entrar aqui nele aqui, é o primeiro site que a gente está logo dando essa notícia aqui, a notícia de ontem, dia 7 de agosto de 2024, aqui ele já anuncia, olha só, que recentemente houve aqui a alteração no Santander Unlimited e teve aqui duas coisas muito ruins para quem gosta ou tinha ou tem ainda esse cartão e provavelmente vai cogitar alguma alternativa, de acordo com o que eu estou vendo, a movimentação, as pessoas conversando. Novo valor de anuidade do cartão é para 2 pila, é, 2 pila aqui, vamos dividir esses 2 pila, olha aqui só que interessante, 166 e 67 reais aproximadamente mensal e o novo critério para isenção passa de 20 para 30 mil para você poder isentar 100% da anuidade do cartão, mas esse não é um problema, porque na verdade quem usa um cartão como esse daqui geralmente é um cliente alta renda, é uma pessoa que gasta fácil aí esses 20, 30, 40 pau no cartão, isso não é problema, tá? O grande problema é que a tragédia do Santander não para por aí, então além disso tudo nós temos o que aqui também? Nós temos uma nova política de acesso às salas VIP, então titular adicional do cartão tem acesso gratuito e limitado às salas VIP, porém apenas o titular vai ter direito a 8 convidados por ano, como é que era antes disso daqui? Então como é que funcionava antes? Cada cartão adicional também podia levar convidados, agora não pode mais apenas o titular, a gente tem observado e olha, isso é muito importante, viu? Temos observado que recentemente muitas operadoras, muitas instituições financeiras estão capando os seus cartões de crédito e isso aconteceu aqui com o Santander, que olha, é um bancão, é uma instituição financeira que tem isso daqui para poder segurar a verba aí na galera. E olha, eu vou comentar um negócio aqui para vocês, eu tenho visto, eu tenho reparado muitas instituições financeiras abrindo as pernas para salas VIP com cartões de crédito sem anuidade, acessos ilimitados às salas VIP, entramos novamente naquele paradigma. Se todo mundo é VIP, ninguém é VIP. Comenta aqui embaixo a última vez que você foi numa sala VIP e entrou. Estava vazia essa sala VIP? Estava lotada? Foi confortável você acessar essa sala VIP ou não? Coloca aqui para mim, eu estou muito curioso para saber a sua resposta, porque olha, eu fui numa sala VIP no aeroporto de Campinas, que eu preferi ir lá embaixo nos restaurantes da área pública do aeroporto, porque tinha uma fila que parecia até o Suisse. Então, na minha opinião, muitas instituições financeiras estão arreganhando as pernas literalmente para salas VIP e está acontecendo isso. As pessoas conseguem cartão de crédito, mal utilizam o cartão, mal geram benefício para o banco, é o contrário, só geram despesa. Vamos ver o que diz aqui o próximo site, que é aqui, o passageiro de primeira. Olha só que interessante. Nós temos aqui observando não somente um aumento no Unlimited, mas também no Santander Elite e no Unique, que subiu a anuidade também, esse daqui subiu bem pouco, a partir já de outubro, e no Santander Unique vai de R$99,6 para R$1.050, também subiu bem pouco. Até virar o ciclo de anuidade, nada muda. Então, se você tem esse Unlimited, aí fica tranquilo, isso não vai impactar muito, isso é uma boa notícia para você. Agora, aquelas pessoas que optarem pelo cartão já a partir de outubro, ou seja, pediu vir o gerente, ele conseguiu para você já a partir de outubro esse cartão, e então vai pagar aí 55% reajustado, né? Mais caro do que o valor habitual. E aí, sabe o que eu fico pensando aqui? Um cartão desse sobe a anuidade. Será que quem realmente está utilizando um cartão desse é uma pessoa de alta renda, como é a proposta de ser desse cartão? Ou será que vai ter uma chuva de cancelamento? Se tiver uma chuva de cancelamento do Santander Unlimited, será que de fato essas pessoas usavam o cartão, ou ele estava ali só de backup, só para dar despesa para o banco? A gente tem que avaliar a estratégia do Santander aqui e olhar com a visão não só de consumidor. De consumidor a gente fica pé da vida, mas olha pela visão do banco, cara. Se estão capando o cartão, é porque está dando preju. E aí, só uma nota aqui, a gente viu que lá no passado o BRB fez a mesma coisa com o Dux. Subiu a anuidade, cortou alguns benefícios dos adicionais, cortou a quantidade de adicionais. Você lembra disso? Agora são quatro adicionais gratuitos lá. E antes os adicionais tinham priority pass, agora não tem mais. Então o banco também capou, subiu um pouco. Quando a instituição financeira faz esse movimento, é aquele alerta de, opa, peraí, estamos tendo preju aqui nessa parada, então a gente precisa reajustar. Agora diz para mim aqui nos comentários, você, fala para mim aí, o que você está achando desse movimento Banco Santander? E olha só que interessante, só para fechar o vídeo que chegou para mim aqui ontem. Eu nem desbloqueei ainda, tá? Aqui é um BTG Black. Você usa o BTG? Comenta aqui, você quer que eu faça um vídeo desse cartão? Será que ele vale a pena nos dias atuais? Deixe seu comentário aqui para mim, vai lá para a nossa comunidade do Telegram e até o próximo vídeo. Tchau!